O Gustavinho do Praia Clube é um dos melhores goleiros da liga e tem média de mais de 10 defesas por jogo. E contra o Brasília, ele foi decisivo mais uma vez. O Leandrinho recebeu, bateu forte e o Gustavinho pegou. E na sequência o Luan Leite soltou um chutaço. Mas o Gustavinho já tinha levantado da outra defesa para fazer uma mais bonita ainda. Olha que beleza! O Camisa 93 assegurou a defesa da semana e ajudou o Praia a vencer o Brasília por 2x1 em um jogo complicado em Uberlândia.